Música Declaro aberta a CPI da Lagoa da Pampulha, oitava reunião. Vamos à chamada dos vereadores. Vereador Jorge Santos. Presente, presidente. Vereador Hernamelo. Presente. Vereador Rubão. Presente. Vereador Sérgio Fernando. Presente. Brórao Lara, vereador. Presente. Vereadora Flávia Borja. Presente. Eu também estou presente, com a presença do vereador Jorge Santos, do vereador Irlamelo, do vereador Rubão, Brórao Lara e Sérgio Fernando, e a vereadora Flávia Borja, declaro aberta a nossa reunião. Item 1. Comunicação de aprovação da ata da sétima reunião, visto não terá havido impugnação nos termos regimentais. Item 2. Oitiva. Finalidade. Finalidade. Convidar o senhor Ricardo de Miranda Arueira para prestar esclarecimentos pessoalmente de suma importância para o trabalho desta comissão. Item 1. O convidado do senhor Ricardo Miranda Arueira. Ele é diretor de gestão de águas urbanas da Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura. Parece que a Prefeitura mandou o procurador. Por favor, só pode sentar aqui a mesa. Obrigado, bom dia. Bom dia, senhor presidente. Estou à disposição. O senhor Ricardo Arueira não está presente? Se a senhora me permitiu uma explicação um pouquinho mais longa? Obrigado, senhor Fernando Couto Garcia. Obrigado. Primeiro eu me apresento, sou procurador do município. Eu fui designado pelo procurador-geral do município para representar como advogado o senhor Ricardo de Miranda Arueira neste depoimento. Eu conversei com ele ontem. Ele estava até ontem de licença por conta do tratamento médico da sua filha, de 10 anos de idade, que se encontra internada há vários dias no Hospital Felício Roxo. A filha dele vinha apresentando uma melhora do seu quadro clínico. Havia saído do CTI e ido para o quarto, mas ainda internada. E por conta disso, a meu pedido, ele se dispôs a vir hoje para prestar o depoimento. Considerando essa melhora, ele estava tranquilo para fazer isso. Inclusive eu protocolei ontem uma petição em que informava que ele havia sido intimado e compareceria. No entanto, na noite de ontem, a filha dele apresentou uma piora significativa do quadro clínico. Foi submetida a uma tomografia e a equipe médica está cogitando a necessidade de uma nova cirurgia. Ela foi internada decorrente de uma cirurgia anterior, uma cirurgia de grande porte. E em razão disso, ele ficou impossibilitado de comparecer. A filha dele é uma criança que necessita de cuidados especiais, necessita de uma presença constante dos pais. Então, eu protocolei agora há pouco, logo na abertura do protocolo, da DIRLEG, uma petição explicando essa situação. Não chegou às mãos de vossas excelências ainda, mas eu tenho aqui a cópia. Posso apresentar, se quiserem ler. Está aqui. E na petição, inclusive, senhor presidente, a gente lamenta a dificuldade. Entendemos que isso atrapalha o prazo de investigação da CPI, mas foi realmente um imprevisto. Foi ontem à noite, não houve como comunicar antes os fatos. Ele estará à disposição, assim que a filha dele voltar a apresentar uma melhora no quadro. E nós queríamos também dizer que entendemos que a ausência dele prejudica também a defesa da política municipal para a Lagoa da Pampulha, que é o que nós procuramos fazer. Então, nós também ficamos chateados com o ocorrido, tanto pelo lado institucional quanto pelo lado pessoal do drama de um colega de trabalho. E por isso viemos aqui pessoalmente para explicar as vossas excelências, a nossa disposição de contribuir com as investigações. Mas, infelizmente, nessa data não foi possível fazer da maneira como estava esperada. E nem temos, no momento, como prever qual vai ser a evolução do quadro clínico da paciente. Então, ele estará à disposição quando for possível, mas não posso assegurar a vossa excelência, que seria, por exemplo, na próxima terça-feira. É isso, presidente. Obrigado. A gente entende o problema de saúde da filha do Sr. Ricardo Aroeira. O Sr. Ricardo Aroeira é uma peça importante nessa CPI mesmo. Ele assinou todos os contratos aditivos, todos os contratos prestados. Então, ele é muito importante que ele tenha, mas a gente respeita a dor dele, da filha. E nós vamos aguardar o mais rápido possível que a filha dele se restabeleça e a gente possa convidá-lo novamente para fazer parte aqui da nossa CPI. Algum vereador queira falar alguma coisa? A palavra está afranqueada a todos. Só acrescentar aí, em primeiro lugar, a nossa solidariedade total ao momento que ele está vivendo. A gente, logicamente, quer pai e se imagina na mesma situação e, lógico, sente um pouco. Imagina o que ele está sentindo agora no momento dele, se você com uma filha de 10 anos internada em uma situação dessa. Mas fica, e eu sei que esse é um sentimento de todos nós, a solidariedade total ao momento que ele está vivendo. E aí, por outro lado, como a CPI tem prazo, acho que a gente tem que sentar e pensar. Nós vamos fazer uma reunião após aqui no gabinete. Como que a gente vai guiar aí os próximos passos, de repente. Mas, efetivamente, a presença dele é muito importante, porque ele é quem liderou todos os projetos de limpeza que a gente viu nos documentos. Doutor Fernando, eu só gosto de pedir ao senhor, se possível, mais rápido possível, protocolo e também o pedido de licença dele, da Prefeitura de Belo Horizonte, se já não foi protocolado. Oficialmente, o pedido de licença da Prefeitura. Esclareço, presidente, na petição de ontem, que eu comuniquei que ele compareceria, um dos anexos da petição é a licença do dia da internação até a data de ontem. Evidentemente, com o novo fato, ele vai ter que pedir uma prorrogação da licença, e essa prorrogação vai demorar uns dias, passa pela análise do setor médico da Prefeitura. Assim que o setor médico da Prefeitura tomar uma decisão, nós apresentaremos a nova licença para o conhecimento da comissão. Obrigado. Bom dia, doutor Fernando, bom dia a todos. Em primeiro lugar, eu também quero demonstrar minha solidariedade, eu sei o que é isso, todos nós que temos filhos sabemos que essa situação realmente pode acontecer a qualquer momento. Agora, eu gostaria de pedir para a vossa excelência que solicitasse ao doutor Ricardo que ele providenciasse um atestado médico do Hospital Felício Roxo, dizendo da indispensabilidade da presença dele. Eu sei que nós não queremos interferir na dor, no sentimento que ele está passando. Entretanto, como o senhor mesmo está dizendo, nós estamos em uma situação aqui em que o tempo está passando. Eu não sei até que ponto a gente consegue aguardar esse depoimento. Então, aí o relator é que tem que verificar, o presidente, mas assim, deveria haver uma possibilidade, se realmente é indispensável, se existe alguma outra possibilidade, se ele se dispõe a fazer outro tipo de depoimento. Não sei, eu sei que a gente precisava de alguma solução em relação a isso. Ou então, o relator desistir desse depoimento, aí é com ele. Bom dia a todos. Primeiro, eu quero saudar a todos aqui, em especial o procurador que teve a atenção de vir aqui hoje na CPI, em representação do senhor Ricardo Arueira. Nós entendemos e somos muito solidários ao momento crítico que ele está vivendo, no âmbito particular com a filha, mas a gente também sabe, obviamente, que os ritos jurídicos têm prazo e a gente tem um cronograma de trabalho a ser executado. O grande problema da CPI, nesse momento, é que o senhor Ricardo Arueira realmente é uma peça central. A gente começar a fazer oitivas com outras pessoas, seria perguntar para os outros uma coisa, que na verdade ele que deveria estar aqui para responder. Até porque a gente poderia, por exemplo, ter um superior a ele respondendo aqui na CPI, mas nós entendemos que, pela análise inicial, ele, por ser engenheiro e responsável por todas essas ações, talvez não tenha como a CPI não ouvi-lo. E não ouvi-lo no início também poderia não direcionar bem os demais trabalhos. Então, nós vamos nos reunir para tomar um encaminhamento, mas gostaria de pedir ao senhor também, se possível, diante dessas questões que se consolidaram de ontem para hoje, nessa noite praticamente, é que a Prefeitura nos entregasse duas datas nas próximas, pode até ser, se for o caso de fazer uma extraordinária, né, presidente, em quintas e terças, que ele nos aponte três possibilidades de datas para a gente tentar encaixar no cronograma. Eu acho que é uma forma também de a gente ajudar a sair desse primeiro impasse, porque a CPI precisa de rodar. Então, se for viável, doutor Fernando, seria uma contribuição positiva. Você refere a datas especificamente em que o senhor Ricardo Arueira poderia comparecer, é isso? Sabemos que talvez essa resposta não saia hoje, mas que isso possa ser articulado rapidamente. Nós temos a ferramenta de pautar a reunião extraordinária e, se isso for necessário e possível dentro da agenda da Câmara, nós vamos fazer um esforço também, porque os trabalhos não podem ficar parados. Obrigado. Essa comissão, se precisar fazer extraordinária, nós faremos quarta, quinta, nós precisamos ouvir o senhor Ricardo Arueira, que se a prefeitura, como disse, não tem nada a esconder, é fundamental, nós entendemos a dor dele, mas é fundamental a presença dele. Ele está na frente da Lagoa da Pampulha há mais de 25 anos, respondendo aditivos, contratos, contratando empresas para o espelho d'água, enfim, tudo da Lagoa da Pampulha passa e passou na mão do senhor Ricardo Arueira. Então, a gente não pode convidar outra pessoa que não entenda de toda a mecânica da Lagoa da Pampulha sem primeiro ouvi-lo. É a partir do depoimento dele que a gente irá ouvir outras pessoas ou outros funcionários da prefeitura. Volto a falar, nós entendemos o momento difícil que ele está passando, nós entendemos a dor, tem vários pais de família aqui, mas a situação precisa ser resolvida em relação ao poder público, porque há 25 anos atrás ele está na frente da Lagoa da Pampulha. Todos os contratos, tanto do espelho d'água, do choramento, de captação de rede de esgoto, todos, inclusive, nós temos aqui vídeos de entrevista dele também, falando da Lagoa da Pampulha. Então, são 25 anos à frente da Lagoa da Pampulha. Então, eu quero também que a prefeitura entenda, nós entendemos a dor dele, mas é uma peça fundamental, não é um funcionário que está um ano, três anos na frente da Lagoa da Pampulha. Nós entendemos a dor dele, nós sabemos do problema que ele está passando, nós estamos solidários a isso, mas nós também precisamos dar uma satisfação para a sociedade de Belo Horizonte, que vem nos cobrando uma resposta em relação à Lagoa da Pampulha. Nós precisamos saber realmente o que aconteceu com a Lagoa da Pampulha. Então, eu gostaria também de pedir à prefeitura, a todos os responsáveis lá pelos setores, que entenda a CPI, nós vamos dar mais um prazo para ele, mas a partir do momento que for tendo prazo, 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 e não se resolva, nós vamos ter que convocar. E eu não quero fazer isso, eu acho que eu não quero chegar a esse ponto. Então, nós vamos dar prazo de uma semana, duas semanas, nós vamos conversando, porque se precisar fazer, se ele falar assim, eu posso só na sexta, nós fazemos extraordinária na sexta, eu posso só na segunda, nós fazemos extraordinária, eu tenho certeza que os vereadores aqui não se importam com isso, mas a partir do momento, porque senão nós ficamos engessados, porque uma pessoa, que eu volto a falar, 25 anos na frente da Lagoa da Pampulha. Então, a gente precisa ouvi-lo, precisa entender qual o procedimento que ele tomou, por que ele contratou isso, contratou aquilo. Então, é uma pessoa fundamental, a gente entende a dor dele, agradece a consideração da prefeitura de mandar aqui o procurador, o senhor Fernando Couto, é importante isso, o documento está aqui, será arquivado, será anexado, viu, Bruno, está nas suas mãos, pode pegar, você como relator, pode se anexar no processo, mas nós não podemos ficar assim, porque a população de Belo Horizonte pede uma resposta da Lagoa da Pampulha, precisa dar uma resposta, e ele é uma pessoa muito qualificada para poder tirar qualquer tipo de dúvida que tenha aqui na nossa CPI. Eu fico pensando também, presidente, a gente está aqui, até com a vontade de ouvir o senhor Ricardo, até para poupar outras oitivas, quem sabe, de outras pessoas. Mas, assim, na impossibilidade dele, nós podemos também deliberar entre nós de já chamar para a próxima reunião o secretário Josué Valadão. Acho que já poderíamos aí, porque se a gente não consegue ele, porque é necessário, a gente pode chamar o secretário, e aí eu creio que as coisas podem fluir. Então, acho que a gente vai ter uma reunião depois, acho que seria uma possibilidade também de se resolver esse problema. Vamos lá, então. Vamos continuar aqui, que nós temos muitos reglimentos para ser aprovados. Obrigado. Senhor presidente, estou dispensado? Sim, muito obrigado, viu? Obrigado, muito obrigado. Item 1, requerimento de comissão 507, barra 223, turno único. Vinculado ao requerimento 227, de 222, solicitação, pedido de informação. Destinatário, prefeito Fuad Noman e secretário municipal de governo, senhor Josué Valadão. Finalidade, obter informações acerca do contrato DJ 024, de 2021, cujo valor é de R$ 3.379.481,08, e cujo objeto da referência é a execução de serviços de manutenção da orla da Lagoa do Espelho d'Água da Lagoa da Pampulha. Autoria, vereadoras Flávia Borja e vereadora Fernanda Pereira Altoé. Em discussão. Em votação, como vota o vereador Jorge Santos. De acordo. Com voto o vereador Islã Mello. Com requerimento. Com voto o vereador Rubão. De acordo. Vereador Braulio Lara. De acordo. Vereador Sérgio Fernando. De acordo. Vereadora Flávia Borja. De acordo. Eu também voto de acordo, então fica aprovado o requerimento de comissão 507, ok? 507, barra 223, como é apenas um contrato, gostaria de pedir cinco dias úteis para que a prefeitura mandasse esse documento. E tem dois. Requerimento de comissão 524, de 2023. Solistação pedido de formação. Destinatário. Associação Civil Comunitária de Recuperação da Bacia Hidrográfica da Lagoa da Pampulha. Finalidade. Obter os seguintes dados. Envio de cópias de todas as atas das reuniões realizadas pela Associação Civil Comunitária de Recuperação da Bacia Hidrográfica da Pampulha. Histórico em relação dos nomes de todos os participantes da Associação. Histórico em relação dos nomes de todos os presidentes da Associação com datas. Autoria, vereador Braulio Lara. Em discussão. Em votação, como vota o vereador Jorge Santos. De acordo. Como vota, eu falo depois. Como vota o vereador Ilan Mello. Com requerimento. Como vota o vereador Rubão. De acordo. Como vota o vereador Braulio Lara. De acordo. Como vota o vereador Sérgio Fernando. Pela aprovação do requerimento. Como vota a vereadora Flávia Borja. De acordo. Eu também voto de acordo. Então fica aprovado o requerimento de comissão 524, barra 223, com prazo de cinco dias úteis para o envio do documento. Item 3. Requerimento de comissão 525, barra 223, tudo único. Vinculado ao requerimento de comissão 267, barra 222. Solicitação. Pedido de formação. Destinatário. Prefeito Fuad Noma. Secretário Municipal de Governo, José Valadão. Finalidade. Obter informações acerca do contrato AJ089, de 2018, celebrado entre o município, por intermédio da Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura, ESMOB, e a Universidade Federal de Minas Gerais, UFMG, por meio da Escola de Rinharia da UFMG, com a Fundação Cristiano Ottoni. Autoria, vereador Braulio Lara. Agora, em discussão, em votação, como vota o vereador Jorge Santos? De acordo. Como vota o vereador Islamello? Com requerimento. Como vota o vereador Rubal? De acordo. Como vota o vereador Braulio Lara? De acordo. Como vota o vereador Sérgio Fernando? Pela aprovação do requerimento. Como vota a vereadora Flávia Borja? De acordo. Eu também voto de acordo. E aí fica aprovado o requerimento 525, barra 223, com prazo de cinco dias úteis também para ser enviado a essa comissão. Requerimento de comissão número 526, 223, turno único. Solicitação, pedido de informação. Destinatário, Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura, ESMOB. Finalidade, obter informações acerca do programa Pampulha Viva. Autoria, vereador Braulio Lara. Em discussão. Em votação, com voto o vereador Jorge Santos. Com requerimento. Com voto o vereador Irlã Mello. Com requerimento. Com voto o vereador Rubão. De acordo. Com voto o vereador Braulio Lara. De acordo. Com voto o vereador Sérgio Fernando. Pela aprovação do requerimento. Com voto a vereadora Flávia Borja. De acordo. Eu também voto de acordo. Fica aprovado o requerimento de 526, barra 2023. Eu posso formar a data também? Com a data de 5 dias úteis para o envio. Item 5. Requerimento de comissão, número 527, barra 2023. Turno único. Vinculado ao requerimento de comissão, 267, 22. Solicitação, pedido de formação. Destinatário, Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura, ESMOB. Finalidade, obter informações acerca das bocas de lobo que dão conexão ao emissário de drenagem da Lagoa da Pampulha. Autoria, vereador Braulio Lara. Em discussão. Em votação, com voto o vereador Jorge Santos. De acordo, presidente. Com voto o vereador Islã Mello. Com requerimento. Com voto o vereador Rubão. De acordo. Com voto o vereador Braulio Lara. De acordo. Com voto o vereador Sérgio Fernando. Pela aprovação do requerimento. Com voto a vereadora Flávia Borja. De acordo. Eu também voto de acordo. Fica aprovado o requerimento 527, 223, com pedido de formação de cinco dias úteis para chegar até a comissão. Item 6. Requerimento de comissão 528, 223. Turno único. Vinculado ao requerimento 267, 222. Realização de oitiva. Finalidade. Intimar o superintendente da Sudecap, o Henrique de Castilho Marques de Souza. E o gerente de manutenção de drenagem da Sudecap, o senhor Marcelo Cardoso Lovalho, para prestar esclarecimento pessoalmente sobre informações que serão de suma importância para os trabalhos desta comissão. Data, 28 de março de 2023. Horário, 9h30. Subtendente da Sudecap, o senhor Henrique de Castilho Marques de Souza. E às 10h, o gerente de manutenção de drenagem da Sudecap, o senhor Marcelo Cardoso Lovalho. Local. Plenário, o verso Arantes. Autoria, vereador Braulio Lara. Em discussão. Para discutir, vereador Braulio. Bem, vamos encaminhar pela aprovação, então, desse requerimento, seguindo aí o cronograma do plano de trabalho. E caso tenha alguma informação nova a respeito do senhor Ricardo Arureira, a gente avalia depois, mas vamos manter, então, a aprovação dessa oitiva da semana que vem. Obrigado, vereador. Em votação, como vota o vereador Jorge Santos? De acordo. Como vota o vereador Irlan Melo? Com requerimento. Como vota o vereador Rubão? De acordo. Como vota o vereador Braulio Lara? De acordo. O vereador Sérgio Fernando? Pela aprovação do requerimento. Vereadora Flávia Borja? De acordo. Eu também voto de acordo. Então, fica aprovado o requerimento de comissão 528, barra 2023. Outros assuntos, todos esses ofícios que eu vou falar aqui, o número dos ofícios, já estão no portal da Câmara Municipal. Que são eles, o ofício, o ofício de resposta ao requerimento 94, barra 23, o 256, barra 23, o ofício 259, barra 23, o 322, barra 23, o ofício 340, barra 23, a resposta, resposta do ofício de comissão 341, barra 23, e mais nenhum ofício de resposta. Algo mais, senhores direadores? Às 9 horas e 55 minutos, declaro encerrado o nosso trabalho da comissão da CPI da Pampulha. Vamos lá para o gabinete do Bró, que nós temos muito para conversar. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma